Um artista, um materno e uma espera Um gato rosa, carminho e uma emoção Um traço oculto que vem com o coração Não sei se quero ou quero, que não espero em vão Azul, vermelho, vermelho, colore o coração Um motivo, uma vida já vivida De horas, dias, semanas, meses a fins Na mais alta órbita de puro astral Até parar, olhar, pensar e plantar um novo grão Jogar, jogar pro alto, pétalas de novo ao chão Eis que surge na tela um quadro em cores Como dura em volta de carinho De motivo que um dia se inspirou Na tela um traço, pé, passo No cavalete de cristal No esboço do pergaminho Traço com o passo E é normal 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 Eis que surge na tela um quadro em cores Como dura em volta de carinho De um motivo que um dia se inspirou Uma rica Uma rica, uma perna e uma espera